Coragem de ser anormal A gente vive num mundo em que todo mundo fala pra gente ser normal Faça as coisas direito menino, né? Não invente moda não Você está inventando moda, não sei o que Vai passar fome, não sei o que Seja normal, siga o script da vida E se considerando a premissa de que nós somos únicos Não existe norma Portanto, ser normal é uma loucura O Sam é ser anormal Cada um está fora da norma, já que cada um é único E pra trocar ideia com esse assunto que eu adoro Eu trouxe aqui o brother meu, Levi Lima O Levi, ele é conhecido como o cantor do Jamil Mas o Levi também é um filósofo É um especialista em criptomoedas, né? Olha aí, por essa você não esperava, hein? Que o cantor do Jamil era especialista em criptomoedas, né? E análise gráfica de ações e tal E é um cara que é um filósofo É um filósofo Você acha que você é um filósofo? Eu acho que você é um filósofo Não acho, não Mas o que é ser filósofo? Sem esse teráculo de filósofo Eu sou filósofo Sem o filósofo como o gênio, o sábio Não, o filósofo é um ser humano Que reflete sobre a existência Mais do que a média Eu acho que a gente pode ter uma atitude filosófica, né? De buscar Eu acho que é um processo de informações bem interno Você vai refletir sobre aquilo E chegar a conclusões, avaliações e tal Com essa direção da evolução De descobrir as coisas Trazer significado para as coisas Mas eu não sou um cara que pratica filosofia Eu sou um curioso, só isso Assim como você falou de criptomoedas Eu não sou especialista Eu sou um curioso E é um negócio que me desperta Uma curiosidade gigantesca Que coisas despertam curiosidade mais? Eu acho que as coisas que mexem com o diferente Não só para mim, mas para essa normalidade Que é a sociedade Tecnologia me traz muita curiosidade Por mais que eu não seja um especialista As propostas de futuro Eu adoro ficar viajando nisso E quando alguma coisa tem uma conexão Com as questões espirituais também Evolutivas e tudo mais Isso tudo me desperta E você encontra isso nos assuntos mais inesperados Como a análise técnica Eu encontrei várias coisas Que não tem nada a ver com a frieza De analisar um ativo Qualquer coisa Mas aquilo ali Quando eu estava te comentando lá embaixo Agora sobre Fibonacci Pô, isso daí é uma coisa para a vida As projeções de Fibonacci Isso tudo é como se fosse O algoritmo do universo É Então isso daí Me fez querer estudar mais Mas Fibonacci Tem a ver com o mercado de ações? Qual é a relação? Não sei As projeções Numéricas de Fibonacci São as proporções de Fibonacci Elas podem te mostrar A tendência de um alvo De um preço Tanto para subir Como para cair Claro E recursos também Correções que a gente chama E Na vida também Por exemplo Essa mesa tem uma proporção de Fibonacci Perfeita O seu rosto O meu rosto Qualquer objeto Qualquer coisa no mundo Se encaixa dentro de uma proporção de Fibonacci Eu acho que a turma da arquitetura Deve usar bastante Sim Que normalmente a turma representa Pelo caracol Pelo caracol não Pelo carabujo Também aquilo Ali é uma forma de projeção de Fibonacci É a famosa A imagem que vem sempre Quase É E aí Só para quem Associa o nome da pessoa O Levi Ele Tu sai no Jumiga Quanto tempo Tu canta lá Oito anos Oito anos e meio Aí eu sou especialista É Eu sou especialista em música Só que como eu sou curioso igual você A criptomoeda, a análise gráfica Essas coisas todas me despertaram Muita curiosidade E eu quis estudar bastante E Tu Tu falou que eu sou especialista em música Tu fez faculdade de música Fez Fez o que? Fez composição Lá na Universidade Federal da Bahia Só fiquei até o terceiro ano da faculdade E começaram os shows Na estrada As viagens e tal E não dava para conciliar mais Eu nem tranquei Eu simplesmente abandonei Mas esses três anos foram Assim Valiosíssimos Tanto para começar o meu network No ambiente musical Como também no aprendizado Porque as informações que a gente aprendeu lá Era uma coisa mais direcionada para o erudito Não para a música popular Mas isso me deu uma possibilidade de ser arranjador das minhas canções Você aprende como é que funciona aquela coisa dos instrumentos A construção de uma música Como é que um instrumento vai ter um momento especial dele As linhas Todos esses detalhes eu acho que a faculdade me ajudou muito Por essa você também não esperava Que o Levi do Jamil Estudou composição musical e regência de música erudita Pois é Dá para fazer tudo Dá para fazer piada Essa piada com tudo Dá para fazer piada com tudo Aliás Eu acho que enxergar a vida com os olhos Tanto da poesia como da piada, do humor É um grande segredo Eu acho que Fibonacci podia ter escrito essa proporção aí também Eu acho que faz a vida ficar mais leve O Levi é um cara que tem essa coisa de não se submeter à normalidade Pelo menos essa busca Que claro, a gente se submete à normalidade Tem que se submeter, lógico Para viver em sociedade minimamente sim Mas se eu queria só voltar um pouco na história Para pegar o fim da meada Então tu estava lá Estou lá de Recife, né? Fosse para Salvador Tu era em Recife, né? Não, eu nasci no interior de Pernambuco Meus pais ainda estavam na faculdade Se formaram e a gente foi direto para Salvador Então passei a vida inteira em Salvador E aí chegaste lá Vou fazer faculdade de música Mas tu era um cara que gostava de axé, não? Gostava de axé e de música no geral De todos os gêneros Eu acho que a gente encontra Identificação com várias manifestações artísticas Mas a Bahia é um celeiro de música percussiva Música de carnaval E é muito difícil você não se apaixonar por todo aquele contexto O carnaval é uma festa apaixonante É É uma riqueza cultural Acho que a Bahia tem essa facilidade em se reinventar Em estar sempre tendo uma proposta nova Uma proposta criativa E aquilo tudo me causou um impacto muito forte A primeira vez que eu vi o carnaval de Salvador O trio elétrico, a multidão Aquilo, as proporções grandes, né? Aquilo mexeu muito comigo Mas nunca me fechei para outras ideias Para outras experiências musicais E isso tudo me ajuda muito E como da faculdade de música erudita Tu fosse parar Qual foi o caminho para o Jamil, exatamente? Na faculdade eu pude conhecer várias outras pessoas Que estavam começando Então eram músicos de alguma banda E a gente vai conversando Vai fazendo amizade E pintam as indicações Pô, tem uma banda nova ali acontecendo E eu comecei assim Depois de um tempo Eu passei por uma banda Que a gente montou lá em Salvador Já de Axé Chamada Via Circular E tive a primeira música minha Que fez sucesso na cidade Chamava Palácio de Castelos a música Depois ela acabou sendo regravada por Palácio de Castelos? É Foi regravada por Lã Santana Foi mesmo? Como é que é mais ou menos o refrão? Você tá do dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho Isso é uma bem adolescente Sim Essa música ficou Entre as mais tocadas em Salvador Durante meses E depois Isso faz quantos anos isso? Nossa, tem uns 10 anos ou mais Não, tem mais de 10 Tem uns 12 anos E depois foi regravada em forró Simone Simara Cantava em uma banda Chamada Forró do Moído Forró do Moído Estourado Essa música foi a mais tocada Foi mesmo E depois foi regravada por Lã Santana Mas eu fiquei conhecido na cena Lá em Salvador Através dessa banda e dessa música E aí Com o passar do tempo Pintou o convite pra vir fazer parte do Jamil E já se passaram 8 anos Nesses 8 anos A gente Produziu muita coisa bacana Muita música Tivemos músicas em novela 9 músicas Como Criação de novela 9 músicas em novela Muito louco Indicação ao Grêmio Latino Prêmio Jovem Brasileiro Com Celebrar E muitos carnavares Muita história pra contar Muita experiência bacana O Levi escreveu Essa aqui Acho que foi Virou Um hit nacional Fortíssimo Que é Celebrar Como se amanhã O mundo fosse acabar O pensamento leve Faz a gente voar Mudar Eu não posso podar Sua criatividade Pode ser voar E essa é muito Muita estourada E Outra que tu compôs Foi a Colorir Papel Colorir Vamos ver O amor do sol Liber a mão Constelação Não é constelação É a música do Constite É o papel Colorir No ar Os igreos juntos Passe a vergonha Colorir Essa música é foda Tô tem medo pra caralho Não Tô pensando em te levar Pro carnaval E teve outro Sublime Aquela Sapato Cadarço Cadarço Sapato Chiclete Essa é maravilhosa Também Amor É complexo Convexo Enfim E aí tu Estourou Agora E como tu se vê No futuro? Boa pergunta Eu acho que É difícil isso Eu acho que Como a gente quer se ver Como a gente quer estar É mais fácil Porque você Projeta Um ideal E vai atrás dele E a gente sabe Que isso tem força Na verdade Toda minha vida Eu projetei Ideias E elas vieram Lógico que não Na inércia A gente tem que se Movimentar pra isso Mas saber exatamente Aí eu acho que nem Fibonacci Vai poder te responder isso Eu gostaria De estar É Envolvido Envolvido Sempre Em projetos E situações Que me trouxessem Realização Eu acho que a realização Ela Ela traz prosperidade Traz O sucesso Que pra mim É a prosperidade O geral do sucesso Não é fama O sucesso pra mim Claro Acho que a fama É uma consequência Pra qualquer Trabalho que você Realiza Mas o sucesso É você Estar de bem Com você É você Acreditar no que você faz E se eu tiver assim No futuro Eu vou estar feliz As pessoas Têm dificuldades De entender Quando alguém fala Que a fama Não traz felicidade Eu acho que as pessoas Que nunca Não vivem Elas têm dificuldade Ah, eu queria Que meu trabalho Fosse famoso Ah, eu poderia Cobrar mais Não fosse famoso Tem benefícios Óbvio Da fama Mas Ela não é Sinônimo De felicidade Ela é Uma variável Que pode vir A trazer Né Acho que é do perfil De cada pessoa Também Tem pessoas Que se Se identificam Muito bem Com a fama Em si Eu percebo isso Tem pessoas Que tem jeito E perfil Pra isso E não tem nada De errado Sim Acho que O lance É você saber Como você se encaixa No formato Da sua profissão Da sua carreira Aí é a história Do coragem ser normal Porque quando a gente fala Você falou Eu me vejo fazendo coisas Que me dão realização É Ou seja Que respeitem Quem você é A sua unicidade e tal Mas Na prática Das pessoas O mais difícil É É que as pessoas Elas estão buscando Na verdade A realização Não pessoal Mas De que os outros Ao redor Entendem como realização Que é a norma O padrão Que é o padrão Que é Olhar E se você É um cantor De uma banda Então Obrigatoriamente O seu sonho Tem que ser Latar estádio de futebol Dia sim Dia não 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 existe esse script Esse roteiro Que tem que ser isso E quando você E quando você Entra E não Tá bom Eu vou seguir Esse script E ser isso É difícil Lotar estádio Toda semana Mas é Fácil No sentido De que você Está seguindo Pelo menos A norma Que se espera E quando a pessoa Começa a tomar Decisões Que não Contrariam A norma Que se espera Aí ele vira um estranho Você se sente assim não? Às vezes sim Só que Engraçado Que toda vez Que eu rompi Essa barreira Foram os meus melhores Resultados Como assim? Quando eu me permiti Não pensar Com Com o padrão Sim E isso Acho que Ele vai sendo Embutido na gente Desde a infância Os modelos As maneiras De pensar E tal Mas a criatividade Principalmente A arte É uma coisa Que mexe muito com isso Você se permitir Às vezes você pensa Pô essa ideia aqui Ela não encaixa Não é muito isso aqui Que as pessoas estão esperando Mas esse diferente Pode ser justamente O que vai ativar No público O interesse Pela sua obra Pelo que você Está apresentando O seu conteúdo Mas eu acho Que o artista Tem esse perfil De tentar Tentar se permitir Bastante nas coisas Apesar de que Depois de um tempo Você acaba Percebendo que Até isso Pode Querer ser Enlatado Colocado em uma Prateleira Em uma Sessão de prateleira E você tem que Estar esperto Para poder Não deixar De se comunicar Com o seu público Com o público Em geral Mas também Não deixar De trazer Coisas novas Se permitir Sair dessa Dessa zona De conforto Digamos assim Os padrões Eles mexem muito Com a questão De a gente Quebrar os paradigmas Sim Às vezes Uma proposta nova Oferece resistência Sua, individual Da sua equipe De todo mundo Mas por que Que oferece Essa resistência Será que não é Porque você vai ter Que Você já está Automático Em um modelo E você vai ter Que ser forçado A agir A pensar De outra forma E isso te tira Da sua zona De conforto Às vezes É essa rejeição Que a gente sente E quando você fala Não, vou atacar Vamos reformular A parada toda Vamos fazer Pode vir uma obra-prima Mas você se permitiu Aquilo Não ficou preocupado Em seguir os modelos A resistência É um negócio danado Porque sempre que Alguém quiser Fugir do normal Seja na carreira Ou dentro Da empresa sua Ou em qualquer contexto Seja criar um produto Que é fora da norma Ou criar um evento Agora mesmo A experiência De a gente criar O Radio Papai O nosso evento Por sinal 8 e 9 de novembro São Paulo Alunos Keep Learning School Inscrições estão abertas Já antes Alunos Quem não é aluno Abre 10 de setembro 8 e 9 de novembro E eu estou nessa busca De como criar Um evento Anormal Um evento Que não tenha E o problema É quando O cliente espera O normal Quando o teu cliente Espera o normal E você quer entregar O normal Vai dar problema Então E essa é a resistência Que você tem que quebrar Claro que o meu aluno O meu cliente Não espera o normal Espera que a gente Seja normal Mas mesmo assim Existem expectativas Que são tão enraizadas Em relação a ir Num evento O que é ir num evento Que mesmo que a gente Buscando a normalidade Tire uma coisa normal Que se espera Pode criar uma frustração Sim No cliente É o que acontece Um pouco com as escolas Porque tem muita escola Tradicional Querendo fazer diferente Querendo se reinventar Só que muitas vezes O cliente dela O pai não quer a reinvenção Aí é foda Como é que faz? O diferente choca Choca Quando a música Acho que Das músicas agitadas Todas as músicas Que é mais agitada Axé Pagode Funk Não sei o que Eu acho que as pessoas Estão com a intenção Mais do movimento Dentro do corpo Do que de parar Para ouvir Parece que quando a música É mais Sei lá Sei lá Zeca Baleiro Parece que você já fica Com a mais intenção De ouvir o que ele está dizendo Mas aí quando eu vou gravar Uma música Eu penso o seguinte Eu quero construir Uma música Que ela possa Tocar a pessoa Nesse momento Da energia Do palco Mas que a pessoa Consiga ser tocada Na hora que ela estiver No carro dirigindo Escutando a minha música E não é fácil Mas eu tive muitos Resultados com isso De pessoas que E aí depois Quando essa pessoa Volta para o teu show Ela já volta Com a outra cabeça Outra cabeça Então ela está Consumindo ali O momento E a mensagem Então é um processo Que vai se retroalimentando E ela volta E te vê com outros olhos também Você O Levi Especificamente A pessoa fala Hum rapaz Quero ver se acaba aí Essa conversa dele aí Eu acho que O O O teu último O álbum É o 15 anos Da praia Do Maceió O último DVD O último Do Apple Music Eu já ouvi ele todo Várias vezes No carro E Fantástico Tem realmente muito E ouvir Com a intenção De ouvir E amanhã Você pode estar No meu show Curtindo pra caramba Dançando Se divertindo E aí Estar no show Depois de ter ouvido Com esse olhar Eu acho que Quando eu for no show Eu não fui ainda Depois que eu comecei A gente se conheceu Mas Eu vou me sentir Tipo Como se eu estivesse Sabendo De uma coisa Que ninguém está sabendo Entendeu? Teve um spoiler Tem uma camada aqui Que eu É Muito bom Mas eu fico muito feliz Com isso Eu acho que Que A intenção É essa Eu já recebi Inclusive Celebrar A letra de celebrar Ela está Falando Sobre gratidão Sobre Gratidão E sobre O lance Do Da virada de chave Da forma que você enxerga As coisas Essa música Eu escrevi com o Manu Góes E ela tem Um poder Absurdo É Ela Ela foi Tema Da preparação Da seleção De handball Feminina Nas Olimpíadas Então a psicóloga Da seleção Usava Para motivar As meninas É É uma música Que Eu recebo Muitas mensagens Em box De pessoas Que tiveram Uma transformação Que a trilha sonora Foi aquela música Família No carro Viajando Escutando a música E aquilo Eu acho que Quando a música Chega nesses ambientes Da vida Do cotidiano Das pessoas Ela pode Marcar Maravilha Galera O Levi Vai estar No Rádio Com Papai Vai estar Lá com a gente E a gente Vai bolar Tá bolando Já um quadro Uma resenha Interessante Eu e ele lá O Rádio Com Papai A gente tá Como eu já falei Tentando buscar Qual é Se questionar Qual é O futuro Dos eventos Como eu Crio um evento Amigável Tesão Que inspira Que aprende Mas que te ajuda A executar Que o evento Continua Após o evento Que é tesão Divertido Engajador Que você Realmente Consiga se conectar Com pessoas Com seus parceiros De jornada Com pessoas Na sintonia Então se você curte As minhas coisas Aí O Grandcast Tem que ir Pro Rádio Papai 8 e 9 de novembro Radiopapai.com.br E se você Não for Pro Rádio Papai Pra ver eu Pra ver o Levi Mas um monte de galera Você está De brincadeira Na tomateira